É meu amigo, te contou um negócio, haja coração viu, ai credo, meu Deus, é um clássico hoje, Corinthians e Palmeiras, vai de bete, que pancada! Impressionante, Corinthians, bateu a falta, a bola pegou na trave, no fundo do gol do goleiro Everton, ele ganhou, já ganhou, já ganhou, graque do jogo, impressionante aí a vibração do português com o argentino, o técnico português com o jogador argentino. Vou contar uma passagem na vida de dois irmãos, que viviam discutindo a respeito da religião. Pois é que era o mais belo, o dia da sua revolução, a hora vem de deitar, fazia a sua oração. Música 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 Música